Durante a Conferência de Imprensa de Defesa da Ligação Sul da Futura Autostrada entre Coimbra e Viseu, realizada em Poiares, o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital garantiu que o troço do IC6, entre o local onde termina atualmente, ainda no Conselho de Tábua, atravessando depois o Conselho de Oliveira do Hospital e seguindo até Folhadosa no Conselho de Ceia, vai mesmo avançar. É a resposta do Autarque do Partido Socialista às críticas da oposição durante a campanha eleitoral para as autárquicas que está a decorrer. Está assumido pela quebra municipal, pela comunidade interna municipal e pelo governo, que o IC6, e nós não queremos o IC6 até há 25%, pode não haver condições de trabalho, condições financeiras. Mas aquilo que está assumido por este governo é que estes conselhos, desde Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Ceia, Ovelha, é o prolongamento da Serra e também por outra razão. E a própria Serra da Estrela vai denunciar muito deste prolongamento do IC6 até Folhadosa. Que é isso que está a esse compromisso do governo, que tem também com o Oliveira do Hospital o seu Primeiro-Ministro, e eu espero que ele o honre, porque é fundamental para nós nos comprometermos a honrar, para que esta ligação, o que é que é importante esta ligação para todos nós naqueles conselhos? É que ficaremos muito mais perto de um nó de autostrada do que faremos. E como disse o Sr. Presidente Iban, o IP3, com uma pequena requalificação, poderá dar respostas que já têm uma via de comunicação. O que precisamos é andar, como fizeram já no passado, com colocar o autostrado as unhas em cima das outras. E por isso, também esta ligação à A13, também é uma forma de rentabilizar. O Otarco, apoiado pelo PS, que se recandidata para um último mandato, considera também fundamental que a futura ligação da autostrada seja feita pela margem sul do Rio Mondego. Nós, sem dúvida nenhuma, e o Sr. Presidente Goiás acabou de explicar razões que são fundamentais em relação à nossa reivindicação e àquilo que nos une, aqui em termos de território, porque logo a primeira injustiça que se coloca é que nós precisamos de equilibrar o território em termos de vias de comunicação, porque ele está desequilibrado. Porque todos vós já ouviram um chavão que é extraordinário, que é dizer que o país tem estradas a mais. Já ouvimos todos dizer esta frase. Isto repete-se. Mas, eu penso que se tem estradas a mais, não é no país todo. Porque toda a nossa região tem estradas a menos. E tem estradas com muito pouca qualidade. E temos que lutar para concretizarmos. E devemos pedir ao Sr., na minha opinião, ao Sr. Ministro, ao Pedro Marcos Maranhão, em vida a vós, ao Sr. Primeiro-Ministro, e devemos associar a esta nossa luta, até porque é um homem justo, ao nosso Presidente da República. Altarca Oliveirense a garantir a construção do IC6 e da futura ligação entre a A13 e este itinerário complementar. e também que tudo seja estrada a constitução do IC6 é um dos de nós e um dos de nós. E até hora do IC6 já hát em, E aí E aí O que é isso?